Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Ai, quero tanto arrumar um namorado que eu tô até conversando com dois meninos Um é mais bonitinho, outro é mais feinho Mas eu vou escolher com quem eu quero ficar Vou mandar os dois virem aqui É o que? Valentina me mandando mensagem? Ah, eu acho que eu vou lá hoje É meu dia de impressionar ela Eu vou comprar umas flores e vou lá pegar minha bike Que? Valentina me mandando mensagem? Vou aproveitar que eu tô com o meu carrão e vou lá impressionar ela E Valentina, passei pra te ver Sou o menino que você queria tanto conhecer Valentina, eu cheguei Ó o que eu trouxe pra você Menino, não viaja, anda logo, vai embora Olha só você, é pobre e ela não vai te querer Meninos, façam uma disputa pra ver quem fica comigo Mas é claro que eu ganho, para de mentira Eu tenho carro, ó, ó, e eu sou rico Eu tenho bike, fica comigo E aí Valentina, quem você vai escolher? Sai fora daqui cara, você é pobre e ela não vai te querer não Olha só, eu não me importo com o seu dinheiro e nem com o seu carro Porque eu também sou rico O que me interessa é o caráter Então por isso eu escolhi ele pra andar de bicicleta Então vamos dar um passeio de bike comigo, Valentina? Claro, eu quero dar um passeio, bora? Tchau, bobão Ai, ainda bem que minhas aulas voltaram hoje Agora eu vou me ver livre da Rafaela Já tava cansada dessa garota me olhando Meu irmão tem que voltar logo dessa viagem Não aguento mais ficar em casa só com ela Ai, mas eu vou lá pra escola Agora eu vou me divertir com as minhas amigas Maria Eduarda, te contaram que vai ter uma professora nova de matemática hoje? Professora nova? Mas a gente já não tinha professora de matemática? É, tomara que ela seja legal, né? Porque a última era muito chata Ó, acho que ela tá chegando Vamos ver quem é Bom dia, tu É o quê? Você aqui também? Vocês se conhecem? Sou a professora Agora eu vou ser Vai me dizendo o quanto é um mais um que eu quero saber Eu não vou te responder Quero ficar longe de você Não tô acreditando, isso só pode ser piada Olha, Maria Eduarda, é melhor me obedecer Duvido, vou é mudar de sala Porque com você eu não fico Você é muito chata Me respeita, menina Tu é minha aluna Tá de castigo Vê se obedece Aqui não fico Tô indo Eu vou voltar pra casa Porque assim não consigo Eu sou sua professora Fique bem quietinha Tu é minha aluna Tá de castigo Ó, que pesadelo Aqui não fico Ah, Maria Eduarda Vai embora? Vai mesmo Porque se você for Eu vou te reprovar Eu sou sua professora agora Rafaela, eu não acredito que você tá me perseguindo até aqui na escola Eu vou falar tudo pro Pedro, pro meu irmão Que você queria me reprovar Ele vai ficar sabendo disso Você é uma chata Agora eu tenho você nas minhas mãos Tudo que você fizer, eu vou te dar nota zero Eu não vou te obedecer Você é muito chata Gente, pra começar A Maria Eduarda está de castigo E ela vai fazer a tabuada de 1 a 100 aqui no quadro pra gente Vem, Duda Peraí, aquele ele não é o Felipe? O namorado da minha amiga Ai, meu Deus Ele tá de agarramento com uma mulher E é uma velha Ai, eu vou ter que mostrar tudo pra minha amiga Eu vou gravar Tô tirando um montão de foto aqui Vou até gravar um vídeo pra ela acreditar em mim Gente, ela desmanhou papinho com a velha Ai, eu vou contar pra minha amiga É agora Felipe, seu traíra Eu vim correndo Fala com você Tu não vai querer acreditar no que eu acabei de ver Vai, amiga, me falar de vez Conta tudo de uma vez Tava vindo na rua Vistei teu namorado Beijando uma velhinha Quase não acreditei Fingido O teu namorado, amiga, tava te traindo Eu não acredito Isso é mentira Eu tenho foto Oh, oh Eu tenho vídeo Oh, eu tirei foto Oh, oh, oh Gravei um vídeo Tô rindo Amiga O meu namorado não tá me traindo Essa aí da foto É a vó Claudinha Amiga sério Oh, oh Eu não acredito Oh Tô com vergonha Oh, oh Paguei o mico Ai, amiga, você tá falando sério Essa aqui é a vó dele Amiga, mulher Para de ser doida Essa aí da foto É a vó dele Claudinha A mulher tá com mais de 75 anos Não tá me traindo não, mulher Ai, amiga Então desculpa A mulher até tirou a foto Eu falei Eu vou mostrar pra minha amiga Que ela não pode ser traída não Ai, amiga Deu só você mesmo pra me fazer rir Depois dessa eu vou até pra minha casa, amiga Tá bom, vai lá Tá bom Dá um abraço nele Na vó Claudinha, tá? Tchau Ai, eu queria tanto um cupido Pra ele fazer qualquer menino Se apaixonar por mim Quem é você? Cheguei agora Pra ajudar você Sou o cupido que ouvi Tu dizendo que queria ter Com esse dia eu sonhei Eu vou namorar de vez Então anda logo Vai escolher o menino Que eu posso fazer ele se apaixonar por você É verdade? Eu posso escolher qualquer menino? Claro que pode, menino Eu tô te falando Eu sou seu amigo Eu vim aqui pra te ajudar Pode escolher qualquer menino Que eu faça ele se apaixonar por você Eu tenho um poder Que é o pozinho do amor Eles vão ficar doidos por você Ah, então deixa eu ver Eu vou querer o Paulinho Que ele tá ali Eu sou apaixonada por ele Aquele menino que tá ali? É, aquele dali Vai lá Tá bom, já sei Fica aí Que já já ele vem correndo atrás de você Ele vai ficar apaixonado Perdão, já volto Menino, me espere Não, esse não é o Paulinho, não Ah, ele tá entendendo tudo errado Cupido, você fez tudo errado Era o outro menino Você apontou pra esse Para de mentir Mas e aí mulher, o que tu ganha do dia das mães? Eu ganhei uma televisão Eu ganhei uma televisão Um sofá grandão E ainda ganhei um armário de cozinha Eu, amigo O que eu ganhei? É a minha filha Ela ainda não... Ah, ela tá me ligando aqui agora Oi, filha Comprou meu presente Comprou meu presente? Tá em casa me esperando Já embrulhadinha em cima da cama? Ah, tá bom, filha Daqui a pouco eu tô chegando Tá bom Mulher, eu tô ansiosa Meu presente já chegou Minha filha ligou Agora correndo pra casa eu vou Amiga, eu vou contigo Quero ver o teu presente Deve ser uma TV E daquelas bem gigante E daquelas bem gigante Ai, Valusa Eu tô tão ansiosa Mulher pra ver meu presente Minha filha falou Que tá lá na minha cama Mulher deve ser Uma televisão grandona Ai, amiga Eu não sei o que que é Você quer ir lá comigo ver? Ai, eu quero Ai, vou Ai, mulher, tá... Tcharam Feliz dia das mães Mamãe aqui, ó Tô até com um lacinho De presente pra você Ué, Alône Cadê meu presente? Até a Valusa veio ver Sua palhaça Sua palhaça Que sem graça Onde é que tá meu presente? Pode indo lá comprar Ô, mãezinha Ô, mãezinha Mãezinha Eu que vou ser seu presente Melhor tu não vai achar Cláudia, mulher, Luane Te enganou direitinho E você achando Que ia ganhar televisão O sofá Eu vou pra minha casa Que meu presente Tá me esperando lá Não, Valo Tá bom, amiga Vai Tá vendo aí, Luane Que vergonha Você me fez passar A minha amiga Valusa Veio aqui Passei o dia todo Falando que achava Que ia ganhar televisão O sofá Pra chegar aqui E você fazer essa Balaçada comigo Ih, mãe Foi só uma brincadeira Eu tava sem dinheiro Aí eu me embrulhei E te dei de presente Olha, amor Eu tô muito magoada Com você Não fala comigo hoje Carlos, por favor Vamos sair Sai desse jogo Ô, Tainara Eu baixei esse jogo novo aqui De zumbi É muito legal Pera aí Caramba, você nunca mais Saiu comigo Nunca fez mais nada comigo Que mentira, Tainara Que mês passado Não Mês retrasado A gente saiu Ai, quer saber de uma coisa, Carlos? Eu vou ter que sair sozinha Agora, sem você Ah Tô me sentindo carente Não sai mais desse jogo Mas eu tive uma ideia Eu vou botar o terror Ei, Carlos Cuidado com esse jogo Ele é muito perigoso Tu é medrosa demais Se aparecer um zumbi na sua frente Nem me chame Tu que aguenta Tainara sai Tainara sai Tainara sai Bom, já que Carlos Não quer sair daquele jogo Por bem Ele vai sair por mal E eu vou trollar ele Ai, 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 ai Minha namorada tava certa Virou uma zumbi sangrenta Não jogo esse jogo mais Ai, 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 ai Quero morder alguém agora Dessa casa eu vou embora Eu tô com medo demais Ah, ficou com medo? Tá vendo aí, Carlos? Se fosse verdade, você ia ver Tainara, nunca mais faz isso comigo, não Pelo amor de Deus, Tainara Eu quase me caguei todinha aqui Oi, meu amor Pode falar Oi, Rafaela, meu amor Deixa eu falar, vida É que eu vou ter que dar uma saídinha rapidinho E não tem com o que eu deixar a Maria Eduarda Ela vai ficar aqui em casa sozinha Será que você não pode vir aqui pra casa Ficar olhando ela, não? Ficar com a Maria Eduarda? Mas você vai demorar muito? Amor, vai ser muito rapidinho Eu só vou pagar umas contas na rua Que eu tenho que pagar e eu já volto Ela vai ficar quietinha comigo? Não, ela é muito quietinha Ela obedece sim Ah, tá Então já que você não vai demorar Eu vou então, tá? Ai, sério, amor Então tá bom Tô te esperando aqui Mas vem logo, tá? Tá bom, tchau Maria Eduarda, deixa eu falar Vou dar uma saídinha agora Mas a Rafaela, minha namorada Tá vindo aqui cuidar de você Pedro, a Rafaela vai vir ficar comigo? É, mas ó É pra obedecer ela E pra ficar bem quieta, hein Porque você é muito atentadinha Tá bom, irmãozinho Você sabe que eu me comporto muito bem Ai de você se eu chegar E tiver alguma reclamação Tá perdendo Ó, ela já deve tá subindo Já tô indo lá Fui aceitar na bondade Olhar essa festa aqui Meu Deus, tomara que o Pedro não demore Tia, vem brincar comigo Vou fazer um penteadinho O que tu fez no meu cabelo tá horrível Pedro, cadê você? Acho que vou morrer Essa garota é uma peste Não sei mais o que fazer Ela tá bagunçando tudo Acho que quebrou a TV Desce daí Senão tu vai cair Tinha, deixa de ser chato Eu vou fazer o que tu quiser Eu tô na minha casa Vai embora, mete o pé Olha, Maria Eduarda Foi a pior coisa que eu aceitei Tomar conta de você Eu pensei que você fosse quietinha Eu vou embora Eu vou te deixar aí sozinho Ai, Rafaela Eu pensava que você era legal Mas você é uma chata Eu não sei como meu irmão Namora com você Olha o que você ainda fez No meu cabelo O seu cabelo que eu fiz É uma nova moda E ficou muito bonito Mas se você não gostou Problema é seu Você é uma peste Vai embora mesmo, Rafaela Daí quando meu irmão chegar Eu vou fazer ele terminar com você E aí, Rafaela Ela se comprou Ué, cadê a Rafaela, Maria Eduarda? Pedro, irmão Ainda bem que você chegou A Rafaela foi embora E me deixou aqui sozinha A Rafaela foi embora? O que você fez, Maria Eduarda? Pedro, eu não sei Eu acho que ela tava passando mal Ela foi embora E me deixou aqui sozinha Eu tava correndo perigo É melhor você terminar com essa menina Eu acho bom que ela tenha passado mal mesmo Viu, Maria Eduarda? Porque se ela me contar Que tu desobedeceu ela Rafa, vou falar tudo pra minha mãe Ai, que gatinho lindo Será que ele tá abandonado? Tô, tô abandonado sim Eu tô aqui na rua Eu moro aqui, tia Se bem que esse gato Tem uma cara de bagunceiro Não sei se eu levo Não, não sou bagunceiro não Eu me comporto Pode me levar pra sua casa E pelo visto deve ser fresco Não sei se deve comer qualquer ração Eu frescuro? Aqui nada Aqui na rua a gente come até lixo Eu como qualquer coisa Por favor, me adota Me adota Ai, mas ele é tão bonitinho Eu vou levar Vem cá, fofucho Ai, sério Vai me levar Me leva Me leva Poxa, gatinho Eu não comprei nenhuma raçãozinha pra você Só tem esse arrozinho aqui do almoço Você se importa em comer? Márcia, meu amor Eu não me importo Qualquer coisa que você me der Ó, tô sentindo o cheiro Esse arroz aí Parece que tá delicioso Na rua eu comia lixo, Márcia Hoje aqui na tua casa eu como que tiver Me dá esse arroz Ai, eu sabia que você não era um gato fresco Humilde Garfield Mamãe comprou uma ração muito boa pra você E acho que você vai gostar Ih, lá vem ela com essas histórias Márcia, é o que eu tô sentindo Não é a ração que eu como Não é meu pedigree Garfield, mas era o que tava mais barato Eu não quero não Não vou comer Não, só pelo cheiro já senti Essa ração aí que você tá segurando Nick ali da vizinha comeu Semana passada inteira ele passou mal Ficou se cagando aí na rua Não vou comer Isso é ração barata Nossa, que gato fresco Não ligo Tu quer voltar pra rua Não quero Então por que não come? Tá murcha Então fica sem nada Ai, para Oh, para com essa história É uma ração boa Tu compra Essa é barata E meu estômago não gosta Nossa, eu não sabia Que esse gato era fresco Come a ração Não quero O pé é muito fresco Sou mesmo Come a ração Não quero O pé é muito fresco Sou mesmo Então, Garfield Já que você não quer comer a comida que eu comprei Volta pra rua É o que, Marcia? Eu ir embora, voltar pra rua Nada disso Você me pegou lá do lixo Você me botou aqui porque você quis Agora banque meus luxos e outra coisa, tá? A sua roupa de cama tá suja E eu odeio aquilo Troca aqui Hoje eu vou dormir na sua cama Que gato abusado Ai, eu não tô acreditando nisso, gente Uma hora dessa meu gato acabou Como é que eu vou fazer comida? Gente, o que eu vou comer hoje? Meu gás acabou bem rapidão Tô sem grana e não tenho como comprar outro não Na Marcia eu vou almoçar então Ela faz comida boa Adoro aquele macarrão Hoje eu tô fazendo macarrão E vai ficar bem melhor quando eu botar o camarão Hoje eu vou bater é um pratão Porque tô sozinho em casa Ninguém vai vir aqui não Eu acho que é a casa de Marcia Eu vou chamar ela aqui rapidinho Ai, agora eu vou comer esse macarrão maravilhoso que eu fiz E ninguém vai me perturbar Quem tá chamando uma hora dessa? Eu vou esconder meu macarrão e vou lá ver quem é Quem é? Marcia, mulher, abri aqui Sou eu, quero falar contigo Ih, pela voz eu tô achando que é valesco Vou falar que eu tô passando mal pra ele ir embora E aí, amiga? Eu vim te ver há quanto tempo Quero falar contigo um negócio sério O que que foi, mulher? Que tu quer falar comigo? Fala logo que eu tô passando mal Calma, mulher Bem rapidinho Deixa eu te falar que meu gás acabou Aí eu pensei assim Poxa, mas você sempre faz uns negócios gostosos pra gente comer, né? Porque não fez aquele macarrão hoje não que tu sabe fazer? Ah, não fiz não, Valência É melhor você ir embora Porque eu tô com pressa Ah, amiga? Por favor, me dá um porquê que deu macarrão Que eu sei que tu faz muito bem Não, Valência Não vai dar não É melhor você ir embora Vai, vai, vai Mulher, o que que tem pra almoçar? Será que eu posso ficar? Poxa, amiga, nem vai dar Eu não fiz nada Melhor pra tua casa tu voltar Isso é mentira Almoço pra mim Tu não quer dar Poxa, massa Eu tô vendo que os anos se passam E você não muda, entendeu? Você nunca dá as coisas pro outro Não me dá um pedacinho de macarrão Não me dá um pouquinho de arroz Valência, mulher Você tem que entender que eu não tenho nada Eu juro que se eu tivesse o macarrão eu te daria Mas eu não tenho Se eu tivesse eu te chamaria pra almoçar comigo Mas pode deixar Eu não deveria nem ter vindo aqui Eu vou embora Tá, tá bom, Valência Vai embora, então Maria Eduarda, eu vou falar de novo Para de comer esses doces Porque tá, eu já tô comendo doces Teu dente vai cair Ih, Pedro, o que que foi? Tô só comendo meus doces que eu gosto Sai daqui Maria Eduarda, é claro que não Você só come doces o dia inteiro Eu não como uma comida saudável Eu não como uma salada Você tá falando isso que você quer meus doces Eu não vou te dar não, Pedro Sai daqui Ó, teu dente vai cair Agora é um plano preciso bolar Maria Eduarda precisa parar Uma dentista eu quero chamar E com muito medo ela vai ficar Já falei pro Pedro que eu não vou parar Doce, sou muito viciada Ele é chato e eu nem vou ligar Falo que meu dente ia estragar Maria Eduarda Fica sentada Essa é a doutora Paula E no seu dente vai dar uma olhada Eu não tô com nada Pode ir embora Os meus dentes estão limpos E eu acabei de escovar eles agora Vai lá doutora, dá uma olhadinha nos dentes dela Vamos precisar arrancar Tem muita cara e assim não vai dar pra ficar Eu avisei que teu dente ia cair Mas você riu e não acreditou em mim Tá vendo aí, né Maria Eduarda? O que a doutora tá falando? A doutora Paula é muito boa Pois é Maria Eduarda Seu dente tá muito coreado E o único jeito aqui vai ser arrancar Ou então você nunca mais vai poder comer doce E escovar o seu dente agora Então doutora Se eu não comer doce nunca mais E eu escovar meu dente Aí eu não vou precisar arrancar, né? É, mas aí você nunca mais vai poder comer doce E escovar agora, tá? Viu Pedro? O que a doutora falou? Ela disse que se eu escovar o dente E não comer doce Eu não vou arrancar dente nenhum E é isso que eu vou fazer Porque eu sou uma menina obediente É verdade Nunca mais vou comer doce, doutora Ah tá, entendi Então vai logo lá, escova o dente Para de comer doce, hein? Eu vou lá escovar meu dente até agora, tá bom? Então vai lá Aqui amiga, muito obrigado Por ter enganado minha irmã, tá? Aqui os 60 reais que a gente combinou Ah, que nada amigo Sempre que quiser que eu ficha ser netista É só me chamar, tá? O que foi mulher, amigo? O que que foi? Vanessa, me fala o que foi? Mulher, eu não tô bem Miga, eu não tô bem Olha quem tá vindo lá É o Claudinho do CC Se perto de mim chegar Certeza que eu vou morrer Meninas, oi Desmaiei Com esse cheiro eu desmaiei Sai daqui Que CC Tome esse perfume pra você Perfume Já usei Hoje até banho eu tomei É melhor você lavar Esse braço que CC Menino, foi tu chegar Pro meu olho já arder Tu me deu oi Desmaiei Com esse teu cheiro desmaiei Tô cheiroso Que eu sei Hoje até banho eu tomei Eu? Fedendo? Óbvio que não, pô Eu tomei até banho hoje Ai, amiga, vamos embora Que eu não tô aguentando não Claudinho vai tomar um banho Você tá com muito CC, hein, menino? É, garoto Toma um banho Toma vergonha nessa cara Ela te deu um desodorante Um perfume Sei lá Passa isso Toma um banho Depois tu vai falar com a gente Vambora, amiga Vamos Ah, mas tá bom, né? Pelo menos eu ganhei um perfume Ai, meu Deus do céu Péssima hora pro João Me chamar pra ver filme com ele Eu tô com muita vontade De soltar um pum Mas ele vai ouvir E só tem eu, ele E o cachorro dele aqui Tô muito apertada, meu Deus Eu preciso soltar um pum Ele não ouviu ainda bem Caramba, que cheiro ruim Teu cachorro peidou Esse cachorro é nojento Bota ele pra lá Ele tá tão fedido Cara de mentir Agora eu vou falar tudo Foi tu que peidou E eu não sou fedido Ei, menina Deixa de ser mentirosa Que eu tava aqui dormindo Ei, João Não acredita nem ela não, meu amigo Tu sabe que eu nunca faço isso Quer dizer, tá sempre eu e você aqui Ela que peidou Tá botando culpa em mim Beethoven, pelo amor de Deus Para com isso E de falar que minha namorada Tá peidando Deixa de ser mentiroso, Beethoven João, não sabia Que teu cachorro falava E ainda fala mentira, né? Amor, não liga não Que esse cachorro é desbocado Eu tenho que passar A deixar ele preso Isso aí, João Da próxima vez Prende ele Porque ele é muito mentiroso E nojento João, você não tá acreditando em mim, cara Tô falando Foi ela que peidou Tava aqui dormindo na minha caminha Eu acredito nela, Beethoven Porque você é porquinho mesmo Você fica peidando aí Nossa, João Depois dessa eu vou até embora Tchau, cansei Nossa, eu odeio o cachorro fedido Tchau, cansei Tchau, cansei Tchau, cansei